Chegada de jogos internacionais, ainda mais de Libertadores, o resultado tá na cara. As dos jogadores do Flamengo eram correspondentes. Nada pra se lamentar, mas nem tão pouco pra se gabar. Um empate, uma derrota e uma vitória. Três pontos em três jogos. Média 5 passou raspando. Porque todos já achavam que o Flamengo era um super time, mas nós jogadores tínhamos ciente de que faltava muita coisa, então chegou num momento certo aquela derrota, pra que a gente possa continuar com os pés no chão, com muita humildade, trabalhando pra melhorar muitas coisas. Tem mesmo que melhorar. Contra o América do Cali, a derrota de 2x1 foi muito barata. O time esteve irreconhecível. O primeiro foi fora de comentário, porque foi alguma coisa realmente que não dá pra analisar. Mas no segundo jogo, na vitória de 1x0 sobre o Nacional de Medellín, o time mostrou que na Libertadores vale mesmo é garra. E deu pra dar a volta por cima mesmo. Uma volta por cima daquele outro jogo, que realmente não representou nada, e mostrar a nossa força, saber que a gente tem realmente capacidade pra disputar aí uma vaga lá pro Mundial. De qualquer forma, a campanha do Flamengo até agora foi mais criticada do que elogiada. O time ainda não mostrou o que pode, mas promete. Não tem que parar. Essa mania de querer fazer pesquisa, de querer criticar jogadores, jogadores ainda não estão em forma, início da temporada. Então a gente sente, porque nós somos seres humanos. Então nós estamos falando isso aí. Agora, eu posso dar um recado pro verdadeiro torcedor do Flamengo. Compareça o Maracanã. E a partir da segunda fase, vão ver realmente o time do Flamengo. O final de tudo é que o Flamengo está numa posição bem confortável para conseguir uma vaga nesse grupo da Libertadores. Pois vai decidir tudo em casa. O próximo jogo vai ser no dia 2 de março contra o América de Cali no Maracanã. Depois pega o Internacional e, finalmente, o Nacional de Medellín.